Bom dia pessoal, eu sou o Gustavo Dallanora, sou o Head do Innovation Studio de Blockchain aqui na Compass, e eu estou aqui hoje junto com o Ian, que é CEO da Hathor Network, e a gente vai aqui falar um pouco da Compass, um pouco da Hathor também, e vamos falar sobre blockchain, como essa tecnologia que tem o potencial de impactar várias indústrias, então vamos falar um pouco da Compass aqui primeiro, na Compass a gente acredita que as plataformas digitais são um componente-chave para resolver os novos desafios, esses desafios que nós temos pela frente aqui, tanto como negócios e até mesmo como humanidade, que digitalizar a interação com os consumidores é crucial agora para qualquer empresa, e para isso precisa de tecnologia, ou seja, toda empresa precisa ou quer se tornar uma empresa de tecnologia, mas o fato é que ninguém tem o talento suficiente ou não existem os talentos suficientes para atender todas essas demandas, então é necessário uma parceria com uma empresa de tecnologia, e além disso, a gente acredita que estamos no início de uma nova era do digital, que é a era das tecnologia digital, que é a era das tecnologias imersivas, essas tecnologias que são capazes de trazer para o mundo digital, o tipo de experiência que a gente já tem no mundo real, no mundo físico, e aí o papel da Compass nessa mudança para essa nova era, é ser um parceiro, é ser um parceiro que sirva como um guia para direcionar o caminho dos nossos clientes rumo a esse futuro, né, ajudar a chegar nessa nova era das tecnologias. E a nossa forma de atuação é pelo desenho e construção de plataformas digitais, porque é através dessas plataformas digitais que vai ser habilitada a verdadeira transformação digital dos negócios, dos nossos clientes. E aí, permitindo que os negócios sejam transformados, sejam evoluindo, os nossos clientes, obviamente, vão atingir os seus objetivos. E isso funciona porque a gente está sempre olhando para frente, né, sempre olhando para novas tecnologias, olhando para tecnologias inovadoras, e que a gente entende que elas trazem um potencial de fazer uma disrupção, fazer uma revolução nos modelos de negócio. E numa dessas tecnologias é o blockchain, e é por isso que é o nosso assunto aqui hoje. É, mas afinal, então, o que é o blockchain, né, o que é essa tecnologia que tem esse potencial todo de revolucionar os negócios? Então, o blockchain, ele é um banco de dados, ele é um armazenamento de informações, mas ele faz isso de uma forma com algumas características bem particulares. Então, por exemplo, algumas características, ela é uma tecnologia distribuída, descentralizada, existe a imutabilidade dos dados e das transações, e isso permite que a gente implemente soluções, implemente formas de transações de dados, utilizando essas características, né, vai permitir a descentralização das informações, vai permitir a transparência das informações e das transações, aliando isso com a imutabilidade, vai ficar registrado de uma forma que não pode ser mudável, e também permitir a rastreabilidade, a gente acompanhar o que está acontecendo, fica registrado todas as evoluções, todas as alterações. E essa coisa toda tem um objetivo, que é o de resolver conflitos. Então, a gente vai ter várias cópias dessas informações, várias cópias dessas transações, e a gente precisa entender que uma transação tem que ser válida, um gasto não pode acontecer em duplicidade, precisa ser determinado qual que é a versão mais atualizada de uma determinada informação, de um dado. Enfim, a gente vai falar um pouquinho mais na frente de como que combinando todas essas características, a gente tem a possibilidade de transformação de negócios. Então, usar blockchain para transformação de negócios, né? Como eu falei antes, nós somos o guia que orienta as empresas na adoção de tecnologias, de preferência inovadoras, né, para revolucionar os seus negócios. E aí que entra a parceria com a Hathor Network. A Hathor Network é uma rede blockchain que nos permite levar essa transformação para os nossos clientes. E aí, agora, eu vou chamar o Ian para falar um pouco da Hathor. Olha, Gustavo, obrigado e prazer em falar com vocês, todo mundo que nos assiste. Falar um pouquinho da Hathor. A Hathor Network é uma rede blockchain, assim como existem as redes do Bitcoin, a rede do Ethereum. Ela foi criada a partir da tese de doutorado do nosso cofundador, esse tio Marcelo. Ele fez a tese dele, o doutorado dele, na FGV do Rio. Inclusive, também já apresentou duas aulas no MIT, duas aulas online, que estão disponíveis até no nosso canal de YouTube, para quem tiver um pouco de curiosidade. E qual foi o propósito da criação dessa nova rede blockchain? A gente via que as outras redes tinham uma barreira de entrada muito alta para essas, principalmente para as indústrias mais tradicionais. Quais são essas barreiras? Principalmente, custo de transação altíssimo e uma complexidade também muito alta, que gera problemas, principalmente, de segurança e custo de desenvolvimento. E é aí que vem algumas das diferenciais da Hathor. Primeiro, a simplicidade que a gente apresenta, ou seja, os custos de integração com a nossa rede são muito mais baixos. Além disso, também aumenta a segurança, já que muitos dos programas de segurança estão associados aos erros de programação. Não temos taxa de envio de transações, ou seja, isso é um diferencial muito grande, realmente. Sabe que em outras redes, os custos de envio de transação são altíssimos. A questão da segurança, como eu falei, está um pouco relacionada à simplicidade de implementação, mas, além disso, a gente também compartilha um pouco dessa questão de segurança com a rede Bitcoin, através do processo de mineração. E, por fim, a alta velocidade das transações. Isso certamente auxilia bastante na experiência do usuário. Ele não precisa ficar muitos minutos, ou às vezes até horas, esperando as transações e os processos todos serem confirmados. Então, a Hathor realmente surgiu com esse propósito de ter esses diferenciais para permitir a adoção da tecnologia blockchain pelas indústrias. E aí, quais são as indústrias, né, Gustavo? Você vai falar um pouco para a gente alguma das áreas em que a tecnologia blockchain pode ser utilizada. Exatamente. Exatamente. Então, em função das características bem particulares da blockchain, ela tem o poder de revolucionar várias áreas. E a gente vai trazer alguns exemplos aqui, como, por exemplo, a área de supply chain, que ela permite a rastreabilidade e a garantia da autenticidade dos diversos processos e etapas que existem na cadeia, desde a produção até a chegada do produto na prateleira para o consumidor final, na área de finanças descentralizadas, né, o DeFi, com o objetivo de facilitar acesso a crédito, diminuir burocracia, principalmente derrubar fronteiras, né, utilizando a tecnologia blockchain. Na área de real estate, que é questões imobiliárias, né, facilitar acesso a capital para empreiteiras, isso tudo sem ter que depender de grandes entidades que acabam cobrando taxas para viabilizar esses investimentos, né, viabilizar essas transações. E também um ponto positivo aqui é a questão de reduzir o processo, o tempo, a burocracia que leva para conseguir viabilizar esse tipo de transação. A gente tem também na área da auditoria, né, ajudar aí a combater fraudes, impedir manipulação, adulteração, repúdio de informações. Indo aqui para a área de gaming agora, que já é um mercado bastante acostumado com itens digitais, né, nas plataformas dos jogos, e pode se beneficiar aí com uma maior liquidez para compra e venda desses itens, usando blockchain, permitindo que os jogadores aí, os gamers consigam, entre eles, né, fazer transações peer-to-peer, sem depender de uma plataforma centralizada para isso. Já na parte de NFTs, uma grande possibilidade aí para bens digitais, já que eles permitem o registro desses bens em blockchain, permite também a rastreabilidade da venda e revenda desses itens, e também a verificação da certificação, né, da validade desse item, garantir que é um item autêntico. Isso tudo de forma digital e imutável. E aí, obras de arte ou música, ou enfim, criações em geral podem ser utilizadas, podem fazer uso dessa tecnologia, né, e lá na frente os criadores podem, vai facilitar o recebimento de royalties, então acompanhando aí o mercado secundário de venda e revenda, enfim. Então, esses aqui seriam algumas áreas, assim, um aspecto mais geral, assim, onde o blockchain pode trazer uma transformação. E agora eu vou convidar o Ian para dar uns exemplos bem práticos nessas indústrias aqui de como que a gente vê que pode trazer um benefício, uma revolução. Só adiantando um pouquinho, no final a gente vai ter uma sessão para perguntas e respostas, então, conforme for passando, vocês podem largar as perguntas ali no chat, que no finalzinho a gente vai conversar um pouco. Então, vai lá, Ian. Beleza, obrigado, Gustavo. É, você falou aí das diversas áreas em que a blockchain pode ser útil, e a gente quer focar aqui nesse webinar, especificamente, na parte de supply chain de rastreabilidade, né. Por que a gente quer fazer isso? A gente sabe que algumas das indústrias ainda estão mais, não estão tão maduras, ainda dependem um pouco de regulamentação, e a gente quer dar exemplos bem reais. Sabemos também que esse mercado de cripto e blockchain tem um pouco essa questão de ser ainda serviço só para a especulação financeira. Algumas pessoas têm essa ideia e a gente quer mostrar que não. É uma tecnologia pronta e pode ser utilizada agora. Então, vamos falar aí de três mercados e problemas bastante comuns aí que nós vivenciamos e depois como a tecnologia blockchain ajuda a resolvê-los, né. O primeiro, a gente vai falar um pouco sobre a questão de funcionários de carro, de revisões e revenda de carros usados. Depois, falar sobre o combate ao contrabando e pirataria de produtos, ou seja, a questão de produtos falsos, que a gente sabe que movimenta bilhões de reais anualmente. E, por fim, vamos falar também de como as empresas de alimentos podem trazer mais transparência para os seus consumidores. Ou seja, de novo, assuntos bem atuais que nos afetam, seja no âmbito de trabalho, como tomadores de decisão e, principalmente, como consumidores desses produtos. Vamos lá. O primeiro, nas funcionárias de carro. A gente sabe que os donos de carro nem sempre fazem as manutenções em prestadores oficiais de serviço. Mesmos que fazem, também nem sempre vão nos mesmos prestadores de serviço. Vão em diversas oficinas diferentes. Por outro lado, os carros que têm as revisões oficiais, sempre fazem nas funcionárias, deveriam ter um preço de revenda maior. Mas a gente sabe que nem sempre é o caso por uma falta de confiabilidade nesse processo, certo? Mas agora, imagina se existisse um registro imutável do histórico real do carro. Eu mesmo tive esse problema recentemente quando fui comprar uma moto e queria ter certeza que ela estava coberta pela garantia e tinha que ver qual era o histórico de revisões, ainda tem uma desconfiança de comprar de um terceiro que você não conhece, mas tendo um registro imutável do histórico dessas todas as revisões que foram feitas em oficina ou não, certamente ajudaria a resolver essa desconfiança. E aí, todas as partes envolvidas ganham. As funcionárias ganham porque vão ter mais serviços e os consumidores ganham. Tanto o revendedor, que vai poder ter um preço mais alto pelo veículo, quanto o comprador, que vai ter mais confiança na hora de comprar aquele veículo. Então, um primeiro exemplo aí que a gente vai falar depois como a blockchain pode ajudar. O segundo exemplo é na parte de autenticidade. Trazer aqui alguns dados do Fórum Nacional de Contrapirataria e Legalidade. O contrabando somente de cigarro move mais de 13 bilhões de reais por ano. Isso aí prejudica certamente as empresas desse setor, que não vendem tanto quanto poderiam, prejudica o governo, que não arrecada os impostos em cima disso, e principalmente o consumidor, porque não sabe se está consumindo um produto original, ainda mais nesse caso de cigarro, que está relacionado à saúde. E a gente sabe também que isso não se restringe só à indústria de cigarro. Também na casa de remédios, de bebidas e artigos de luxo, como bolsa, isóculos e relógios, isso também acontece com bastante frequência. Agora, imagina se o consumidor pudesse verificar de forma fácil se um produto é original. E se esse consumidor também se tornasse o principal fiscalizador da autenticidade dos produtos. Certamente seria um benefício para todos os envolvidos. A gente sabe que esse é um tema bem presente, o sul do Rio, indo lá no centro do Rio, o pessoal de São Paulo também do centro de São Paulo, a gente vê a movimentação que gira esse mercado de produtos falsos. Então, outro tema bastante presente no nosso dia a dia e que pode ser resolvido ou pode ter uma ajuda da blockchain para melhorar. Por fim, falar sobre a origem dos insumos de alguns produtos. Esse é um tema bastante atual, está em alta. A gente sabe que os consumidores, cada vez mais, eles querem saber a origem dos ingredientes e dos materiais usados nos produtos que eles consomem. Não só para garantir a qualidade deles, mas também por cuidar do meio ambiente, sociedade, como toda essa cadeia de produção é cuidada. Esse tema de ESG está bastante alto e domina todos os tops de empresas. Então, agora, já pensou se o consumidor pudesse verificar toda a cadeia de produção até chegar à prateleira final? E se a sua própria empresa também pudesse fazer transparência sobre todos os processos e a origem dos ingredientes e produtos, de forma simples e clara. As empresas pioneiras nesse tipo de informação, de acesso à informação, certamente vão se diferenciar e ganhar mais mercado. Ou então, elas vão poder, vão ter um aumento na percepção de valor dos produtos delas. certamente são tópicos bem comuns no nosso dia a dia, esses três que a gente acabou de citar e são alguns poucos exemplos. Obviamente, não é uma lista completa, tem diversos outros que podem se beneficiar disso. A gente sabe que essa parte de supply chain, ela toca basicamente todas as indústrias. A gente acredita que nessa parte do supply chain, a blockchain realmente traz um diferencial competitivo bem grande. E aí o Gustavo agora vai falar para a gente como que isso acontece. Exatamente, então, olha só, a gente tem três exemplos de aplicação prática mesmo, que é coisa que a gente vê no dia a dia, não tem nada a ver com especulação financeira, com loucura das criptos que sobe e desce, enfim, são casos de aplicação da blockchain para situações que transformam o relacionamento com o cliente, que é uma forma de chegar no cliente do cliente, estar ali mais presente, mais próximo do processo todo. E aí você deve estar se perguntando, mas e como que a blockchain resolve esses problemas? Por que ela resolve esses problemas? Eu não posso usar um selinho aqui de papel moeda para garantir autenticidade, um banco de dados normal aqui para guardar as informações. Então, eu vou falar aqui alguns aspectos da blockchain que ela realmente resolve esses problemas de uma maneira diferente, resolve esses problemas de uma maneira muito particular. Então, eu vou falar da criptografia, da descentralização e, por fim, da rastreabilidade. Então, começando com a criptografia. Então, usando operações criptográficas, aqui é garantida a transparência e a imutabilidade dos dados. E isso é fundamental para você avaliar a autenticidade daquele dado. Você tem que garantir que aquele dado não foi alterado, que ele é conhecido, que ele está ali registrado. Então, são operações matemáticas, cálculos, usar a chave privada, a chave pública, que vai trazer essa robustez, essa inviolabilidade do que está lá registrado. E, no fim do dia, não tem um acesso administrador, um acesso privilegiado ou alguém que tem a chave que vai lá e pode modificar ou pode alterar ou pode excluir um dado que estiver lá registrado. Isso simplesmente não é possível por causa dessa camada de criptografia. Então, com isso, você garante que um produto não é clonado, por exemplo, que uma determinada informação registrada não foi duplicada, não foi excluída. Então, existe essa barreira intransponível da criptografia que não permite que esses dados sejam alterados ou sejam sobrescritos. Agora, a questão da descentralização. Isso significa descentralizado, significa que a informação não está num lugar só. Além de estar distribuída em vários lugares, o que vai garantir confiabilidade e a disponibilidade dessa informação. Você não tem um ponto único de falha para aquela informação. E isso dá segurança de que a informação vai estar na rede para sempre, ela não vai ser excluída, não vai deixar de estar lá. E isso acontece principalmente porque não está sob controle de alguém em particular. Não tem uma empresa, uma entidade, alguém que está lá mantendo aquela informação disponível. É a comunidade da rede, são os nós da rede, são os validadores, são todos os participantes daquela rede que mantém as informações disponíveis. Então, ninguém pode apagar esses dados. Por exemplo, um site que deixa de existir, a empresa resolve descontinuar aquele serviço, resolve tirar o site do ar, por N motivos. Tudo que a gente colocou naquele site fica perdido porque o site foi desligado. Os dados estavam lá sob a guarda ou sobre a proteção daquela empresa que mantinha o site. Uma vez que o site é retirado do ar, a gente perde essas informações todas aí. E pegando um exemplo da concessionária, se fechar a concessionária, você ainda vai ter acesso à informação sobre a revisão do seu carro porque está lá registrado na blockchain que foi feita a revisão. Vai independer da concessionária. Por fim, na rastreabilidade, então os dados ali na blockchain ficam sempre interligados, entrelaçados ou encadeados de uma forma, ligados uns aos outros. O que permite que a gente construa uma cadeia de rastreabilidade de tudo que está relacionado ali. Fica uma... Daí que vem o chain, a corrente, então fica tudo interligado, tudo rastreado. E às vezes fica uma dúvida, mas se a blockchain é imutável, eu não posso mudar. Como que eu vou, então, atualizar a situação de uma informação? Como que eu vou atualizar que o carro teve a revisão? Como que eu vou atualizar lá no supply chain que o produto chegou na cadeia, chegou no supermercado para venda, por exemplo? Então, a questão é que a informação fica lá registrada e ela não pode ser apagada, mas a próxima informação, a informação mais recente, vai dar essa informação de que o processo está evoluindo e que os passos estão acontecendo. Então, você vai ter um registro ali e um depois do outro de tudo o que aconteceu, sinalizando a passagem de processos, autorização de situações, etc. E aí, com isso, a gente pode acompanhar exatamente o que era em determinado momento e como está agora. Então, fica esse histórico, fica esse registro, fica ali tudo registrado. E não pode ser mais alterado. E um benefício disso é que ele se torna auditável. Então, a partir do momento que você tem todos os dados ali, eles não podem ser alterados, todas as, a evolução daquela transação, daquele dado ficar registrado, você pode auditar isso, você pode verificar se aqueles dados fazem sentido, se eles estão corretos. E aí, você, então, juntando esses três itens, a criptografia, descentralização e rastreabilidade, você vai ter lá informações mantidas de uma forma muito robusta, distribuída, que nunca vão ser apagadas, com a rastreabilidade de tudo que é inserido e atualizado, tudo isso garantido por uma criptografia forte, que vai garantir a inviolabilidade dessas informações. Então, é assim que a blockchain resolve essas dores todas aí, como nenhuma outra tecnologia. Muito bem. E agora, eu vou devolver para o Ian para ele falar um pouquinho mais da blockchain, da Hathor, em específico. É, claro, sim. A gente é convidado aqui, não podia deixar de fazer um pouco de propaganda aqui sobre a Hathor, né? Mas a gente entende que temos todas as características para atender esse tipo de projeto, né? Primeiro, pela processar um alto número de transações, especialmente para essas indústrias, tem muitos eventos, né? Toda essa cadeia de rastreabilidade que querem construir, né? A gente consegue processar um grande volume de dados. Além disso, esse grande volume de dados pode ser processado sem custo de transação, né? Então, imagine em outras redes, você fazer milhares ou milhões de transações ao longo dos anos, mesmo que esses custos sejam pequenos, né? Isso vai se acumulando, né? Acaba que esse custo sai do controle. E, por fim, não menos importante é a simplicidade, facilidade de implementação, né? Não existe a complexidade que em outras redes existe, pode ser feito de forma rápida e sem contratar desenvolvedores especializados. E aqui é importante falar, sem contratar desenvolvedores especializados, né? Não posso falar que não pode contratar desenvolvedores nenhum, porque senão o Gustavo vai ficar um pouco chateado comigo e também não é verdade. Como qualquer sistema de informática, você sempre precisa de desenvolvedores, precisa de bons desenvolvedores para fazer a integração com a blockchain. Mas a grande diferencial nesse caso é que você não precisa de desenvolvedores especializados em blockchain, que certamente são um recurso bastante escasso e, por consequência, bastante caros, né? Exatamente. E aí, com certeza, a utilização da blockchain da Hathor facilita bastante o nosso desenvolvimento. Isso pelo fato de que a gente não tem a fase de desenvolver o smart contract, né? A gente consegue utilizar a Hathor ainda assim antes, né? Não precisa dessa etapa. E isso conecta com aquela questão que eu comentei lá no começo, da escassez de talentos. Então, nós precisamos, a indústria de tecnologia toda é preocupada com isso, né? É uma dor da indústria. Então, facilitando o desenvolvimento, a gente consegue ter uma preparação, uma curva de aprendizado menor das pessoas. Então, a gente consegue capacitar desenvolvedores mais rápido, né? Sem ter que ter mais essa especialização. E aí, acaba facilitando, como toda a implementação, né? Os testes, as validações. Então, tudo isso fica simplificado. Mas o desafio da transformação ainda é grande. Então, sobra muita coisa para fazer ao redor, né? Conectar todos os sistemas, conectar todos os pontos de contato com o cliente, com a blockchain. E aí, é importante ressaltar aqui que esses casos que a gente trouxe aqui são coisas para hoje, né? Não é pensando no futuro. São coisas que a tecnologia está pronta para usar hoje. não precisa de nenhuma regulação específica, não, ou alguma aprovação legal para começar a utilizar. Não tem essa necessidade. E é uma evolução, né? Traz um enorme valor para as empresas, para o consumidor e para a sociedade como um todo, a gente conseguir ter essa melhor transparência, essa garantia de origem dos produtos, garantia da autenticidade. Justamente, a gente trouxe esses pontos aqui específicos desse só mercado. Você já citou vários no início da apresentação que a blockchain pode ser utilizada, mas a gente provavelmente vai ter outros webinars aí falando sobre alguns deles também, né? Mas a gente quis trazer esses porque pode ser aplicado imediatamente, né? A gente se ouve bastante que blockchain é tecnologia do futuro, a gente fica com a ideia que são daqui a 5 ou 10 anos só que essa tecnologia vai estar pronta, mas não, a tecnologia está pronta agora, a rede da Rato está pronta agora, a Compass está capacitada, consegue desenvolver projetos, então o projeto pode sair já esse ano. Não é questão de tecnologia do futuro, nem nada disso, é tecnologia de agora já. Legal, é isso aí. Acho que vamos para as perguntas aqui, então. Deixa eu dar uma olhada como é que estão as nossas perguntas. Tem bastante. Bom dia, bom dia. Link do YouTube, acho que o pessoal vai compartilhar o link com vocês aí. Então, aqui, principalmente para o mercado financeiro, ainda há muitas barreiras de regulação para a adoção da tecnologia blockchain. Quais são as perspectivas para o futuro? Ian, quer comentar um pouquinho? Claro, é, foi o que a gente estava falando agora, né? Tem alguns mercados ainda que a tecnologia vai demorar um pouco mais para ficar madura, para ser aplicada, depende de regulação. E a gente trouxe esse outro tema de supply chain, rastreabilidade, que já é bem prático e pode ser aplicado. Mas, de qualquer forma, já existe movimentação nesse sentido. No Brasil, tanto o Banco Central quanto a CVM estão com um projeto de sandbox, ou seja, o que é um sandbox? É um ambiente experimental, né? Para entender melhor essa tecnologia. A gente da Rator, né? A Rator Network é uma rede que está sendo usada no projeto da Vortex QR. É o primeiro projeto nesse sentido que é regulado no Brasil, aprovado pela CVM, no sandbox da CVM, e faz a emissão de debêntures. O Banco Itaú fez a emissão de debêntures, tem mais de 100 milhões de reais emitidos em duas ou três emissões. Aí, para os próximos meses, vão continuar emitindo mais. Então, assim, é um projeto realmente experimental. A CVM está aprendendo sobre esse, sobre como vai ser essa adoção e a tecnologia, e a gente está junto deles. Isso mostra bastante a robustez da nossa rede, da rede da Rator. A gente teve reuniões, explicou para ele a parte da tecnologia e tudo isso, mas realmente é algo que ainda, nessa parte financeira, é bastante experimental e que está sendo entendido pelos órgãos reguladores. Mas a gente está, estamos ligados, estamos juntos nesse processo. Obrigado. Legal, muito bem. Tem uma outra aqui, eu vejo aí que uma vez por semana tem roubo de empresas, dinheiro que some nas blockchains. Como esses riscos podem ser mitigados? É, bom, acho que nós dois podemos falar, mas eu vou começar, certamente para as empresas é um risco muito alto que elas veem nisso, e isso realmente mais afasta dessa tecnologia. E como eu falei, a Rator tem esse propósito de facilitar, ser mais simples, não ter tanta complexidade, não só pela questão dos custos, de ser mais fácil envolver, mas pela segurança, porque na maioria das vezes, esses hacks, esses problemas que acontecem são por falhas no desenvolvimento da solução de blockchain. Então, a Rator, por ser mais simples, por já entregar uma solução pré-pronta e que precisa só de algumas configurações, alguns parâmetros para ser integrada na solução do cliente final, ela reduz muito esses riscos de ataques ou riscos de falhas que existem em outras redes. Então, isso aí realmente reduz bastante, mas nada disso importa também se não tiver bons desenvolvedores aí do seu lado para fazer o sistema. Exato, eu vou complementar também um pouco aqui. É isso aí, a gente observa que essas vulnerabilidades, o que acabam sendo explorados nas situações não está necessariamente ligado com a tecnologia blockchain, com essa questão da distribuição, da imutabilidade, da criptografia, é uma questão muito mais relacionada com os sistemas que estão em volta, porque além da blockchain para você entregar uma solução end-to-end que faça todas as funcionalidades que precisa, você vai ter lá APIs, vai ter servidores, vai ter aplicativo no celular, então, tem que ter uma preocupação com segurança que vai além da blockchain, tem que contemplar tudo o que está envolvido na solução e você vai ter questões de gestão de chave, de análise de vulnerabilidade, tudo que for desenvolvido, você tem que avaliar e aí para isso a gente conta com o time aqui do estúdio de Cyber Security que é focado em segurança, em garantir que os nossos projetos aqui estão seguindo as melhores práticas de seguranças, que são feitos testes para avaliar a segurança, enfim, e aí tem a questão do smart contract também que a gente observa que muitos bugs acabam sendo descobertos por falhas de codificação do smart contract e aí é por isso que a gente vê narrado uma ótima alternativa, porque não é necessário implementar o código do smart contract, todo o código que roda na rede que é ali responsável por garantir a integridade das transações é aberto, é validado pela comunidade, está disponível para acesso, para validação, verificação e isso acaba reduzindo bastante a possibilidade de ter um bug como a gente vê no software de código aberto que as pessoas participam ali, tem uma validação, uma verificação muito maior. Deixa eu ver o outro aqui. Por que a Compass e a Rato resolveram fazer essa parceria? Não sabia que a Compass tinha esse serviço. Vou começar essa aí. então a gente tem essa missão de levar as melhores tecnologias para os nossos clientes. E aí então chegou o momento que a gente olhou para a blockchain e percebeu essa aqui é uma tecnologia que vai trazer um impacto real de negócio no negócio dos nossos clientes. E o nosso papel é justamente esse, conectar os nossos clientes com as tecnologias. E nesse caso a gente enxerga que a Rato tem, prover essa tecnologia que a gente pode levar para os nossos clientes. do nosso lado justamente repeti algumas vezes durante o webinar a gente fala que a Rato você não precisa de desenvolvedores especializados mas como qualquer sistema de informática você precisa de desenvolvedores de bons desenvolvedores e a Compass certamente tem isso a gente sabe que acho que são mais de 20 anos que vocês atuam tem uma carteira muito grande de clientes de clientes de grandes empresas grandes e robustas que confiam no serviço de vocês e a gente tem que é um ótimo parceiro para a gente conseguir a adoção da tecnologia blockchain nessas indústrias no mundo empresarial. Legal. Tem um outro caso aqui bom, bom dia gostaria de saber onde os smart contracts são executados o código fica armazenado na blockchain e nos e os nós executam? Acho que é isso se quiser comentar um pouco também claro no caso tradicional sim é isso o código smart contract ele fica na rede digamos assim como o Gustavo explicou é distribuído ou seja todos os participantes da rede tem esse mesmo código essa mesma informação e todos executam esse smart contract mas no caso da Hathor a gente tem uma a gente simplifica isso temos já contratos pré-prontos e mais fáceis de serem configurados não precisa de uma programação muito específica é justamente o nosso diferencial de ser mais simples mas de qualquer forma isso é executado por todos nós na rede é justamente a parte de ser descentralizado e distribuído legal muito bem aí tem uma outra aqui como funcionam os validadores das transações na rede Hathor claro a gente usa mineração também similar ao bitcoin então a gente tem os mineradores que fazem trabalho para dar segurança na rede validam todas as transações produzem blocos e são recompensados por isso eu comentei ali também rapidamente na apresentação a gente compartilha um pouco da segurança do bitcoin a gente faz uma mineração posso dizer conjunta ao bitcoin temos bastante dessa segurança da rede do bitcoin legal tem mais aqui tem uma que pergunta se é proof of work ou proof of stake como a gente já comentou aqui seria o proof of work exato outra pergunta sobre contratos inteligentes porque depende de regulação basicamente acho que já comentou aqui a questão de que existem mercados onde existe a regulamentação então independente de você usar blockchain ou você usar qualquer tecnologia para você estar habilitado a participar desse mercado ou dessa desse modelo de negócio você precisa da da regulamentação se quiser complementar alguma coisa não é justamente isso é principalmente o que cai sobre a supervisão da cvm você não as pessoas não podem colocar qualquer tipo de ativo na rede blockchain sem nenhuma sem nenhuma restrição alguns alguns tipos de ativo eles são regulados pela cvm e aí precisa de de autorização deles justamente que eles têm feito lá no sandbox no ambiente experimental para entender melhor essa tecnologia e como podem regular esse mercado legal e tem uma outra aqui diante desse cenário quais produtos poderíamos exatamente oferecer ou estamos oferecendo para o mercado vou falar um pouco aqui do nosso lado o que a gente oferece para os nossos clientes a gente oferece os serviços de consultoria para implementar para utilizar redes blockchain para construir soluções que fazem uso da rede blockchain como tecnologia base e esse tipo de soluções que a gente oferta no mercado que a gente leva para os nossos clientes pensando naquela ideia de que a gente está sempre olhando para a frente olhando para tecnologias inovadoras trazendo para os nossos clientes os benefícios que essas tecnologias proporcionam eu acho que é isso aí então tem mais algumas outras perguntas aqui mas acho que a gente vai acabar se estendendo nos detalhes técnicos aqui tem mais algum comentário aí não só agradecimento pelo convite acho que em breve fazemos alguns outros falando sobre outras indústrias mas acho que é bem legal a gente destacar realmente esse que a gente trouxe aqui é justamente soluções aplicáveis hoje que podem começar baixa complexidade da Hattori pela compass já ser bastante habilitada consegue tirar esse papel bem fácil bem rápido aí quem quiser antes do final do ano já consegue ter um projeto rodando com blockchain no seu modelo de negócio para vocês legal isso aí então pessoal é isso essa mensagem que a gente queria passar aqui para vocês hoje tomara que a gente tenha conseguindo ajudar a passar um pouco melhor qualquer o valor que a gente já consegue hoje disponível usando usando blockchain que já consegue gerar hoje a gente trouxe aqui três exemplos mas existem várias possibilidades né então tem muita coisa aqui que a gente poderia trazer mas a gente optou por focar em alguns aqui e aí se você ficou interessado tiver dúvida quiser explorar algum outro case que seja de pouco diferente mas também que tem essa questão de aproveitar alguns desses benefícios da rede a gente está à disposição tem o nosso time técnico time comercial não hesitem em entrar em contato mandem suas dúvidas e estamos aí obrigado Gustavo prazer obrigado pessoal até mais tchau tchau tchau